Fala Batera, nesse vídeo eu vou te passar um exercício para trabalhar o teu groove Estudando a tua mão esquerda e ao mesmo tempo o teu pé direito Vai ser um exercício matador aí que vai deixar a tua técnica em dia Esse aqui eu garanto, esse aqui se você fizer pelo menos 10 minutinhos todo dia A tua técnica vai ser outra, fica aí, fica aí Fala aí Batera, antes já vai deixando o like aí Porque hoje você vai ficar com o pé tremendo, esse aqui é poderoso E o mais legal é simples, muito simples Essa aqui é a partitura, vou deixar o link aí na descrição, vai lá, baixa Porque isso aqui, mano, isso aqui vai te ajudar bastante Vamos trabalhar o trippet, o trippet nada mais é do que 3 notas 1, 2, 3, 1, 2, 3 Só que vamos trabalhar com semicolcheias, a famosa cestina Então fica assim, basicamente vai ser mão direita, mão esquerda Depois vamos substituir a caixa pelo bumbo, fica Mas agora para ficar um pouco mais grovado Vamos adicionar a caixa no tempo 2 e 4 do compasso Fica assim, eu vou tocar aqui uma vez lentamente Aí você vai sacar 1, 2, 3, 4 Só isso aqui, cara, lentamente vai No 2 vai ser caixa e caixa aí Vai ser caixa com a direita Depois, olha Agora vai ser ximbal e bumbo E no 4, caixa com ximbal Isso aqui, quem usa muito isso aqui É as bateras que tocam o gospel troops, né Isso aqui para aplicar, mano Durante o lovozão aí O mais legal agora é aplicar durante o groove Bom, isso aqui é muito fácil A explicação é o mais tempo possível Claro que dá começar, né Tenta começar lentamente Tenta começar lentamente Então tá aí, fera Isso aqui é o exercício Pratica lentamente Coloca o clique aí para trabalhar Começa com 50 bpm Depois vai 60, 70 Até chegar ao teu limite Tenta chegar aí até os 200 Quando você chegar a 200 Grava um vídeo e manda para mim, beleza? Manda aqui que eu vou colocar aqui no canal, velho Então tamo junto Deixa um like aí Se por acaso você não conhecia o canal Te convido a se inscrever aqui Porque eu tenho certeza que esse canal aqui Ele vai acrescentar conhecimento A tua carreira musical Tamo junto E não esqueça Não esqueça meu amigo batera Você vai ser o melhor Se você se esforçar, mano Tem que se esforçar Tchau 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 Tchau